Pessoal, já é uma tradição aqui no Clube Bar do Celso a gente ter a Dama Reserva. A gente começou com a Dama 10, passou pela Dama 11 e agora eu vos apresento com muito orgulho Dama Beer Reserva número 12. Essa cerveja, gente, é um clássico, é uma das primeiras Wooden Barrel Wadgets feitas comercialmente no Brasil, ou seja, disponibilizadas realmente no mercado. Aquelas que saem do circuito dos festivais, que não fica arretida ali dentro, que normalmente o pessoal faz ali um pouquinho, fica só no festival, ela realmente vai para o mercado. E essa cerveja é muito, muito legal, ela começou essa tradição, está na 12ª edição e olha, só tenho a dar parabéns para o pessoal da Dama por manter essa cerveja, esse produto com essa qualidade até hoje, com a demanda e todas as dificuldades que o mercado tem. Uma cerveja com cera, vocês podem ver que ela está vedadinha com cera, esse ano o estilo é uma Rush Imperial Stout, que foi maturado por 3 anos em barril de carvalho europeu e barril de carvalho americano. Você veja que aqui está muito linda, né? Olha a garrafão bonita. 11,1 de teor alcoólico, que a gente vai experimentar agora. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então eu vou me bater um pouco, eu tenho certeza disso. Vou abrir essa cera e aí a gente vai fazer o serviço. Vamos lá. Não vale rir de mim, hein? Com um jeitinho a gente consegue tudo, né? Então aqui, abri aqui a cera, já abri a tampinha dela embaixo da cera. Fica linda aqui essa garrafa, olha. Olha que lindeza. E aí, vamos experimentar, né? Olha só que lindeza, gente. Cerveja preta, opaca, com uma formação de espuma muito, muito, muito boa. De uma cor marrom. E um showcase de madeira, hein? Olha, muito, muito, muito carvalho. Uma pegada até quase codimentada da madeira. Uma tosta elevada, muito coco queimado. Um toque de baunilha também muito agradável. Toque de madeira tostada, que é bem típico do carvalho europeu. O coco e a baunilha são mais típicos do carvalho americano. E os toques da Russian Peristalt, que tá aparecendo aqui junto. Aquele aroma de ameixa, um cacau, um chocolate, um suave café. Uma nota de um licor de ameixa, né? Que traz aqui por conta do alto teor alcoólico também. Tostado, castanhas, um cappuccino até. Muito, muito legal. Muito legal. Saúde. Gente, que cerveja gostosa. Amargor e dulçor em bom equilíbrio, em nível médio aqui. Um dulçor residual médio-baixo. Um corpo elevado. Aquecimento alcoólico persistente elevado também no corpo. Uma cerveja que na boca já traz um pouco mais de um chocolate amargo. De um cacau mais intenso. De um café mais potente na boca. E madeira. Muita madeira. Volta bastante o coco queimado. A baunilha. O tostado de madeira, madeirado. Um suave tânico aqui, muito bem encaixado com o dulçor da cerveja. Uma delicada acidez aqui junto. E um sabor, esse sabor do café cappuccino, café chocolate. Muito, muito bem encaixado. O sabor da madeira fica persistente no aftertaste. Traz bem o tostado, o coco, a baunilha. Complementando sabores aí, típicos do estilo Russo Imperial Stout. Com esse tostadão. E esse licor de ameixa persistente também. Cerveja fantástica, gente. Fantástica. Que eu tenho certeza que vocês vão adorar. É isso. Boas cervejas para todo mundo. Boas cervejas para todo mundo.